Carros pela cidade, correndo contra o tempo Distantes do vazio Atormentados pelos males de uma era turbulenta, sem alívio E eu canseio pela noite ou pelo dia Dia sublime, tão sublime Na saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino correndo pra Deus, braços, ó Pai Eu só quero a calmaria do lugar Que sopra o vento da paz E ando às águas tranquilas Sou estrangeiro e vou seguindo para o eterno ar Enquanto eu estou no momento em que vou te encontrar Quando não sei Um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Tão sublime Jerusalém 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 Encontrei a calmaria do lugar E solta o vento da paz E solta o vento da paz E beijam as águas tranquilas Eu sou um estrangeiro E solta o vento da paz São lhe E solta o vento da paz Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar Eu sofri-me Oh, oh, oh O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo Só quero, só quero ver você 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 Você